Tudo bem? Tudo. Que bom. A gente falou já um pouquinho de Deus. Agora, quem é Jesus? Jesus é uma pessoa bondosa que nasceu de uma família muito boa, quando criança. Deus falou com a mãe e o pai que ela ia nascer, mas aí ela foi nascer num local, eles iriam indo para um castelo, só que não foram. Eles tiveram que ir com os bichinhos. E na hora que o bebê Jesus nasceu, todos os animais ficaram olhando para crianças. E algumas pessoas, pastores foram lá, o bebê, e falaram que ele era filho de Deus. Então, um rei também pediu para três pessoas irem para lá, dando recompensa, comida, dinheiro e várias outras coisas. Ela achou que eles acharam que seria muito diferente, porque eles sabiam que o rei deles não era um bom. Então, eles guardaram o segredo por vários dias. Então, o rei ficou bravo, muito, muito bravo mesmo. E quis matar Jesus. Então, o Deus, o Deus pediu para um anjo chamar, pedir para eles saírem de lá e irem para o Egito. E eles ficaram lá, foram cidadezinhas. E um dia ele foi para uma cidade, foram perseguir quando ele tinha 12 anos. Mas, eles esqueceram e Jesus ficou lá. E a mãe estava procurando o filho com o pai. Mas, enquanto eles foram, voltaram lá. E quando viram, viram Jesus dizendo para pessoas várias coisas legais, engraçadas. E a mãe dele ficou chocada. Aí, eles foram para... Aí, Jesus tinha crescido, tinha um homem forte. E ele ensinou uma coisa a maioria de pessoas, os seguidores que seguiam ele pelas viagens. Que sempre dá cura. Ele ensinou cura para pessoas. Ele curou cegos, curou pessoas que não podem se mexer, que pediam esmola. Cuidou de várias pessoas. Cuidou de um homem suído, cego, que está quase ficando suído de tantas pessoas. Ele curou... Algumas pessoas, elas tinham... Estavam doentes há dias, mas elas estavam aguentando. Uma delas, ela tocou no Jesus e ficou curada. Mas, Jesus, ele sentiu que ela ficou nele. Então, ele falou para os discípulos dele para procurarem. Mas, nenhum viu. A moça com medo, falou que foi ela. E ele falou que ela tinha muita fé e que ela agora estava curada e podia voltar para casa. Várias outras pessoas também viram isso. Algumas queriam matar o Jesus. Mas, teve algumas... Um homem que era... Queria Jesus lá na casa dele. Porque a filha dele estava quase morrendo. E quando ele... Ele cuidou de várias outras pessoas no caminho. Mas, quando ele chegou lá, falaram que ela tinha morrido. Mas, ele falou para ninguém chorar, ficar triste. E ele foi lá. Pegou na mão da filha do moço. E falou, levante-se. Do nada, ela começou a se mexer. No milagre, ela estava viva de novo. Nossa, que lindo. Jesus fazia tantos milagres, né? É, mas, teve a hora da morte de Jesus. Nossa. Aí, a gente vai deixar essa história para depois. Tá bom? Até mais, Ágata. Até.